E aí Marcelo, que boa? Olha aí ó, regadinha, 2 medeireia, 10 tábua, 10 cimento e 10 cal. Não tem muito manha pra levar o saco de cimento não nas costas não, é pegar com as duas mãos ali, jogar no lombo e levar, não tem outra forma. Valeu, forte abraço aí, inscreve no canal aí, deixa o seu like e o seu comentário aí. O verbo não vai gostar na estrada aí, nos lugares da hora aí. Valeu, um abraço por lugares que passei, JJ. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou aproveitar que estou parado aqui, estou aqui esperando para carregar uma areia e a máquina está quebrada, aí o cara está, estou aqui esperando. Vou fazer um videozinho para vocês aí, rápido, dar uma atualizada aí no canal, por lugares que passei, JJ. Hoje é dia 19, é isso, 19 do 7 de 2022. Alguns inscritos do canal aí, alguns não, né? Todos os inscritos do meu canal aí, do nosso canal. Eu vou fazer essa atualização para vocês aí, porque está aparecendo aí uns vídeos aí de caminhão e tal. A galera fica mais por dentro do que está acontecendo. Eu tenho quase 10 anos aí, 10 anos aí trabalhando como frentista. E acabei saindo aí, dessa minha área. Eu também tenho uma outra área aqui, uma outra profissão que é motorista. Eu trabalho 6 anos como motorista, né? Então, atualmente estou trabalhando no material de construção, no qual eu estou postando aí o vídeo dos caminhãozinhos. Esses caminhões aí são do material que eu trabalho. Então, assim, por vários motivos, né? A nossa vida, ela tem altos e baixos, né? Eu aprendi muita coisa em postos de gasolina. Infelizmente, sobrecarregou muito. E tive aí que acabar desistindo dessa profissão. Um abraço a todos os frentistas, né? De Joinville e região, você que vê esse vídeo aí que é frentista. Quem trabalha num posto de gasolina sabe que não é fácil, né? Lidar com o povo. Tem que estar dando uma explicação sobre gasolina. Graças a Deus eu tenho uma bagagem boa aí, sobre... Entendo bastante coisa sobre o posto de gasolina. Então, assim, eu sempre tive o sonho de ser motorista, né? Realizei esse sonho de ser motorista. E acabei abandonando esse sonho aí de motorista. E fui trabalhar no posto de combustível e tal. E agora, resolvi voltar pra essa minha área. Tô contente, tô bem feliz. É uma área que eu sempre gostei, né, cara? E assim, pessoal, e... É assim, tô... Tô legal, tô feliz. E... Dá atualizada aí no canal, né? Então, atualmente, tô trabalhando aí no material de construção. Trabalho o caminhão. Tô dirigindo o caminhão caçamba. Oitocentos e cinquenta. Também um matego... É... Treze e quinze. E caçamba também, de seis cúbicos aí. Uma caçamba que leva aí uns sete mil e quinhentos toneladas. Sete mil e quinhentos quilos. E... Também um seiscentos e oito ali. Carroceria. Que a gente também faz entrega com o material. E atualmente aí, então... Em Joinville, Santa Catarina. É a cidade que eu moro, né? Estou trabalhando dentro de Joinville. Cara, eu não vejo a hora de pegar a estrada. É... A Factor. O que acontece com a Factor? Tá guardadinha debaixo do lençol, lá em casa. É... Falta seis parcelinhas só. Pra que tá a Factor. Cento e cinquenta. Ela tá com vinte e seis mil quilômetros rodado. Tá a zero o motor. É... A viagem mais longa que eu fiz com ela. A não ser aqui pela região aqui. Que eu já fui em vários lugares aqui na região. Foi... A... Na Serra Rio do Rastro. Foi eu e a Jana. É... Fomos aí... Rodamos o dia. Fizemos bate e volta, na verdade, né? Foi uma experiência. Foi... Muito bom. E... Serviu pra testar nossos limites. Quase congelamos em cima da moto. É... Em outubro a gente foi pra lá. De dois mil... Ali no primeiro ano da pandemia. Foi dois mil e vinte e dois mil e vinte e dois mil e vinte e um. Se eu não me engano. E... Então assim... É... Só pra dar uma atualizada aí, né? Então assim... Porque não sai muito conteúdo de viagem e tal. Devido ao... O custo financeiro, né pessoal. A gente vê aí no... No YouTube as pessoas viajando e tal. Eu acompanho muita gente. Eu acompanho o... O Alfredo. O... O Diário de Moto Chileiro. Acompanho... O... Também o casal ali de... Da cidade de... Se eu não me engano é... Rio... Rio do Sul, né? Eu esqueci o nome do... Do abençoado agora ali. Ele tem uma raia-busa. Tá viajando aí o Brasil todo. Então assim... O... O canal One Tribe também. Que é um... Um canal... De um cara muito gente boa. Que tá lá em Chapecó. Passando os perrengues no mato lá. Trabalhando. Na cidade. Ele é lá do Rio de Janeiro. E... Também tem uma... Uma moto aí de... Que ele usa pra viagem também. Uma Saara. Se eu não me engano. Acho que é uma Saara. Um NX Saara. Então assim... O que que eu observo? É... Não é fácil você... É... Largar tudo e viajar. Não é assim. Você largar tudo e... E viajar. É... Esse casal do... Do... Ali de... É um casal muito gente boa. Ali da cidade de Rio do Sul. É... O cara... Ele pediu a conta da empresa. Juntou um bom dinheiro aí. Pra ir viajar. Porque demanda dinheiro. Né? Sem o dinheiro hoje tu não consegue... Fazer praticamente nada, né? Então... É assim. A nossa vida é... Dessa forma. Então voltando a falar ali. Pessoal, então... É... Esse casal ali do... Do... Do Rio do Sul. Ele... É... O cara ali, ele... Eu esqueci o nome dele agora. Perdão aí. É... Ele saiu da empresa, então. Juntou o dinheiro aí. Pra poder rodar o Brasil com a Rayabusa. É... A Rayabusa dele acho que tá fazendo 14 por litro. Acho que... Se eu não me engano. Então assim... Tudo demanda dinheiro. Não é assim tu pegar e sair. Ah, vou viajar e tal. E... E... O que aconteceu, aconteceu. Não é bem assim não. É... Pelo que eu... Observo aí... Tu pode tanto se dar bem como... Passar vários perrengues. Né? Se dá mal. É... Eu tenho uma... Uma história uma vez que eu escutei. No posto que eu trabalhava. Aqui no bairro de Joinville. No bairro Espinheiros ali. É... Um senhor já meio de idade. Um senhor, né? Daí, hein? Um senhor bem extrovertido. Assim, bem brincalhão. Aí ele contou. Que quando ele era... Mais jovem. Ele e o... Um amigo dele. Resolveram fazer uma viagem pro Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul aí é 1.200 quilômetros. Acho que até onde eles foram. Eu não sei se eles foram até lá. Eu acho que eles foram até o Chuí. Eu acho que é 1.200. 1.500 quilômetros. 1.200, alguma coisa assim. Então, pensa. Ele foi com uma... Ele tinha uma... Uma... Uma Teneré 600. E o outro colega dele também é uma moto grande. Eu não me lembro... O... Agora o... A cilindrada da moto. A marca da moto. Então, assim. Eles saíram só com dinheiro pra ir. E o que que aconteceu? Isso eu escutei aí da boca dele. Isso faz muitos anos, né? É... Que ele fez essa viagem, né? Não... E... Então, só pra nós terem experiência... Ele... Eles foram só com o dinheiro da... Da... Da gasolina. E... Chegaram lá, curtiram. Show de bola e tal. Ele falando. Só que aí pra voltar eles não tinham dinheiro. E começaram a passar perrengue. Começou a apertar as coisas. Você tem que comer. Você tem que tomar banho. Você precisa... O dinheiro hoje praticamente você precisa pra tudo, né? Então, eles acabaram vendendo as duas motos dele. E retornaram pra Joinville. Então, pra vocês terem uma ideia. Então, por isso tem que ser tudo pensado. Tudo planejado. É... Claro, é bom você sair... É... É... Tendo aí... É... Na tua retaguarda aí. Com a tua retaguarda guardada. Tendo uma grana. Um exemplo. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. É... A roda da Fectro. Se eu... A roda dela é de... De alumínio, né? Se eu... Cair com ela num buraco. À noite. Ou até de dia. Que eu já peguei um buraco. Graças a Deus não quebrou a roda dela. Uma roda dela é R$1.500,00. Né? Vamos supor aí que eu tô viajando pra... Pra Serra do Rio do Rastro. Que é o meu. O lugar é top. Show de bola. Quem quiser ir lá vai. Porque vale a pena. Eu... Nós aproveitei um pouco aquele dia que nós fomos lá. Mas a gente quer ir. Quer pousar lá. A gente vai postar um vídeo pra vocês aqui. Se Deus me permitir. É... O que que acontece? É... A distância de 400 quilômetros. Você vai... Você quebrou a roda. Você tá quase chegando lá. Um exemplo. Beleza. Quebrou a roda. E aí? Já começa o perrengue. Que vai ser final de semana. É... Vai tá tudo fechado. Ou você ir dorme. Você vai ter que ter o dinheiro pra dormir em algum lugar. Ou acampar. Você vai ter que ter uma condição. Vai ter que ter barraca. Vai ter que ter as coisas. E vai ter que ter o... O principal que é o dinheiro. Pra você poder consertar a tua roda lá. Da roda da moto pra tu voltar. Ou pagar um guincho. E aí demanda dinheiro. Então... É... O que que eu quero priorizar. Na... Nas nossas viagens. É... O planejamento. Né? Por isso que não é tão fácil assim. Tu postar um conteúdo de viagem. Né? Igual eu falei. As pessoas saem de uma empresa. Pegam 80 mil. 100 mil. E aí você pode rodar o Brasil todo. Aí que ainda sobra dinheiro. Dependendo aí se tu viver com o mínimo ali. Gastar o mínimo. Você consegue. Então demanda dinheiro. É... O que mais? Então... Tu tem que estar segurado, cara. Não adianta tu... Tu querer se jogar. Vai passar perrengue. Outra coisa. Ah... De a pé eu vou gastar menos. Pra ir em tal lugar. Depende. A pé dá mais fome. É... Você vai ter o desgaste do corpo. Então... Todo estilo de viagem demanda um custo. Então isso que eu estou aprendendo. Observando os vídeos. É... Eu tenho muita gente que eu sigo no YouTube. Né? Então... É... Cara... É... Não é bem assim tu pegar. É muito bom tu viajar. É... É a sensação pra quem gosta de moto também. Eu gosto dos dois motos. Carro. É... Bicicleta também. Eu curto muito o bike também. Mas... Atualmente aí a moto, né? A Factor. Se não com a Factor. Então assim... O que eu quero priorizar. É... Agora eu me recordei melhor pra falar pra vocês. É... Tá com ela... A Factor sempre revisada. Sempre em dia. Pneus novos. É... Emplacamento. Tanque cheio. Vela nova. Sempre manter e priorizar a mecânica dela. Pra... Evitar o mínimo de perrengue possível. Porque aí tu consegue fazer uma viagem de baixo custo, né? Tipo um duzentos reais, um trezentos reais. Tu consegue ir em um lugar muito longe e ir gastando pouco, né? Mas é assim. Aquela coisa. Corre o risco de... De... De acontecer alguma coisa. Um acidente. Ou de repente você cai com a moto. Já vai ter que ir pro hospital. Demanda remédio. Demanda... Então... São vários fatores, cara. Assim... Então eu... 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 Que eu vejo assim. O pessoal incentiva. Ah, tu vai viajar. Tu se joga. Claro. É isso que eu quero também. Eu quero passar essa mensagem pra vocês. De viajar. Eu mesmo quero realizar isso. Porque... Cara... Tem pessoas que moram... Nascem e moram, né? E morrem no mesmo lugar onde nasceram. E não conhecem nem o... É... A cidade vizinha. Vamos supor. Nós somos de Joinvilha aqui. O cara nasce, cresce e morre em Joinvilha. E não conhece São Francisco. Que é um lugar show de bola. Top. É uma das praias aqui do litoral. Que aqui tem várias praias. É... Barra Velha. É... Barra do Sul. É... Penha. É... Pissarras. Que é um lugar que a gente gosta muito. Tem vídeo aí no canal. Então, assim, cara... É... É... Tem que viajar. É muito bom viajar. Só que... É aquele negócio. Tem que ter o planejamento. Tem que ter a condição financeira. Não é simplesmente pular em cima da moto. E rodar aí 400km, 500km até num lugar top. Mostrar pra vocês. Filmar. Mostrar pra vocês. Demanda dinheiro. Demanda tempo. Então... Essa mensagem que eu quero passar pra vocês. A viagem não é... Bem assim como a gente vê aí nos vídeos, não. Que... Tudo alegria e tal. Não é bem assim, não. Demanda um planejamento e tal. Como eu já falei pra vocês. E outra coisa... Pra... A... Na questão da moto. A nossa moto é uma moto... Pequena. Ela é confortável. Tá? Ela não é uma moto seca, dura. Ela é uma moto muito boa. Afecto. Tem um vídeo aqui do canal. Eu falando... Sobre se vale a pena ter um afecto. É... Cara... Compra hoje. É uma moto muito boa. É... Sem palavras. A moto sem palavras. Bateu, pegou. É... É uma resposta rápida. Na cidade ela... Ela atinge 100 km por hora. Muito rápido. É uma moto aí que na BR-2 a gente consegue rodar aí a 115, 120. Ela vai de boa. É... Descida aí ela chega a 130, 137. Em alguns... Alguns descida é 140. Mas de reta é 115, 120. Pra mim é uma moto muito boa. É... Também não tem que você andar a 130 direto. Você vai levar muita e tal. Então é uma questão de segurança. E ela é uma moto muito estável. É uma moto que tem uma estabilidade muito boa. Eu botei um pneu na traseira até ela... Não precisava ter mexido. Mas eu botei um pneu de medida 90 a 100. É um pneu largo. A gente anda em dois, né? Sempre em dois. Eu e a Jana. Então... Assim, cara... É... Na questão de... De viagem com afecto. A questão de desgaste físico. Cara, depois dos 200 quilômetros rodados com a moto. O teu capacete. Ele pesa, cara, uns 10 quilos. O teu pescoço começa a ficar todo dolorido. É... Isso aí talvez tu não vai ver em outro canal. Alguém falando que as pessoas querem incentivar a viagem e tal. É muito bom. Igual eu falei pra você. Pra vocês. Então, assim... É... As tuas pernas, elas começam a atrofiar. Começa a dar cãibra. Né? Tanto eu como a Jana sentimos o mesmo efeito. E o que que a gente chegou à conclusão? Que... Quando a gente viajar pra longe. Quando a gente retornar pra Rio do Rastro. A gente quer conhecer a Serra do Covo Branco também. O que que a gente vai fazer? A gente vai rodar aí... Um... Uns 200 quilômetros. Vamos parar. Descansar em uns 15 a 20 minutos. Caminhar, andar um pouco. Pra... O sangue poder circular no nosso corpo. Porque a gente fica muito parado. E o corpo começa a atrofiar. Começa a dar cãibra. Então... É... É isso que eu vejo. Descanso, né? Descansar. Então... Essa viagem que a gente fez pra Rio do Rastro. Eu não filmei porque a gente não tinha a ideia de fazer o canal ainda, né? Então agora quando a gente sair... Uma viagem longa aí... A gente vai tá filmando, mostrando pra vocês. Então assim... O desgaste físico é... É... É bem grande. Em cima da moto aí. Então assim pessoal. É... Como eu tô falando pra vocês. Retornando aí pessoal. É... Então... Como eu tava falando pra vocês. O desgaste físico em cima de uma moto aí. É... É bem grande. É bem grande. Eu não sei... Até se alguém aí do canal e tiver uma moto grande. Horty... É... A Tiger. Essas motos maiores aí. Bota aí na descrição do... Bota aí numa mensagem aí pra nós. Como que é pilotar uma moto dessa. Se dá muito desgaste físico. É... Mas na... Na Factor ali dá bastante desgaste físico. Eu acredito que pela... Pela distância, né? Que a gente percorreu. Então assim... Tem que respeitar o limite do nosso corpo. Parar. Beber água. Ir ao banheiro. Tem várias... Né? Várias coisas... Né? Que influenciam numa viagem. É... Não adianta você fazer uma viagem aí... É... Pra um lugar muito top. Bonito. Laguna. Laguna é um lugar que a gente quer conhecer. A gente passou por ali. Vários lugares. Bombinhas. A gente não vê se bombinhas que é aqui perto. É um lugar muito bonito. Mas a gente não conhece. Só conhece por vídeos. Então assim... Não adianta de nada chegar num lugar desse aí. É... Um lugar prazeroso. Um lugar top. Show de bola. Mas aí com o teu corpo todo cheio de dor. Dolorido. É... Estressado. Então... É justamente esse é o motivo da viagem. É você não se estressar com as coisas. É... É... Dar uma esparecida na cabeça. Né? Então assim... Eu acredito que serviu pra testar o nosso corpo. Nosso limite. E... E assim... Vai ser top, cara. Vai ser top. É... Tem aquela vontade dentro da gente de viajar e tal. E a Jana gosta de andar de moto também. Ela gosta muito de andar de moto e com esse lugar. Então... Vai ser top. É... Acabando aí de pagar a Factor. Vai sobrar... Vai entrar mais um dinheirinho. Vai dar pra gente se organizar. Pra gente fazer uma viagem legal. E assim... É... Deixa aquele like se tu gostou aí do... Do... Do comentário. Tô fazendo atualização, né? Do canal. E... E... Também falando um pouco da realidade de uma viagem de moto. Né? Então... Das viagens em geral, né? Mas no nosso caso... A viagem de moto. Então assim... A gente pretende... Qual que é a pretensão? O que a gente pretende? A gente pretende comprar barraca. Comprar um bom capacete. Que a gente tem uns... Os capacetes no ação. Os capacetes mais antigos. A moto vai permanecer a mesma. Né? A gente tá terminando de pagá-la agora. É... Essa moto aí eu comprei em... Em... Trinta e seis parcelas de... Quinhentos reais. É... É... Tá sendo bem complicado de pagar ela. Graças a Deus ela tá em dia. Placamento em dia. As parcelas em dia. É... Nós estamos em setembro agora, né? É... Em setembro. É... Ela falta seis parcelas. Eu vou terminar a quitação dela em janeiro. Então... Em janeiro, se Deus permitir... A gente vai estar com a Factor quitada aí. E a gente vai estar fazendo algumas viagens. Mostrando pra vocês no canal aí. Então assim... Compartilha. Curte. Não se desescreve do canal. Tenha paciência. Tenha calma. Enquanto isso... Vou postar alguma coisa aí relacionada ao meu trabalho. Os caminhões aí. Que eu gosto bastante. É... Cria um canal também, pessoal. Vou estar deixando o link na descrição. O nome do canal é Sonhos Abandonados. Que fala sobre carros antigos. Motos. É... Caminhões também. Só que de uma maneira diferente. Né? Focada mais ali em não desistir dos seus sonhos e tal. Mostrando aí... A ação do tempo aí nos carros aí. Que estão abandonados. Que estão esquecidos, né? Muitos projetos aí também. Muitos sonhos aí abandonados e tal. Então assim... Eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser se inscrever lá. Se inscreve. Curte. Comenta. Compartilha. E tamo junto. Tamo aí. Esperando aí as coisas clarearem. O dinheiro entrar na conta. Pra gente poder estar fazendo aí... É... As nossas viagens aí. É... Cara... Rio do Rastro. Serra do Corvo Branco. As praias aqui que a gente não conhece. A gente vai estar indo. Vai estar filmando algum pedacinho. Mostrando pra vocês. Fazendo algum vídeo. Então assim ó... Vale muito a pena. É... Quero aproveitar. A nossa vida aqui nessa terra é muito curta. E a gente quer aproveitar da melhor forma possível. Da melhor maneira possível. Né? É... Porque hoje a gente está aqui. E amanhã a gente já não está mais aqui. A... Né? Igual diz na... Na Bíblia. A gente... A nossa vida é como um vapor. Que hoje ele nasce. E daqui a pouco ele... Vem o vento. Ele some. Então nossa vida é muito curta nessa terra. Então assim... Incentivando você também a viajar. Sempre que a mensagem é... Planeja. Não sai na loucura. É... Tenha uma reserva. Dá uma olhada no estado da... Do seu veículo. Se é um carro. Seja uma... Seja um carro. Seja uma moto. Seja uma bike. Vê se está com o pneu bom. Vê se a câmera está boa. Cara... Leva a chave. Se organiza. Para tu não passar perrengue. Para tu não voltar... Aí empurrando. Ou caminhando na estrada. Empurrando o teu carro. O teu moto aí. Passando perrengue. Pagar guincho. É... Isso se você tiver a condição. O dinheiro necessário para isso. Senão você vai ter que deixar o teu carro. Eu já vi... Tá pessoal. O relato. De pessoas que vieram... É... De outros estados para cá. Eu vou contar um caso que aconteceu. O cara veio do Paraná para cá. Acabou batendo o carro dele aqui na cidade. Né? E... Não tinha dinheiro para retornar para a sua cidade. Os parentes não tinham dinheiro para ajudar ele. Não conseguiu. Passou o cara uma... Acho que uma semana de perrengue. Aí acabou vendendo o carro dele. Eu não me lembro que carro que era. Mas o carro dele valia aí uns... Um... Quase 20 mil reais. Uns 15 mil reais. Acho que valia o carro dele. Ele vendeu o carro dele. E eu não quero mentir para vocês. Mas eu acredito que foi por um... Menos de 5 mil reais. Só para pegar o dinheiro e poder voltar embora. Porque estava batido também, né? Então assim ó. O carro dele varia bem mais. É... Da forma que estava batido. Mas ele teve que acabar vendendo bem mais barato. Para poder retornar para a tua cidade. Para a cidade dele. Então assim ó. Planejamento é tudo. Não adianta o cara se jogar. Falar que vai na loucura. Porque não... Não dá certo. Pessoal. Valeu. Um abraço. Fiquem todos com Deus aí. Curte. Comenta. Se inscreve no canal. E deixa seu comentário aí. E até o próximo vídeo aí. Tchau.